Show, meu filho! Martins Divulgações Uma das músicas mais lindas da minha vida Adriana Amada, um beijo, meu irmão Dia 11 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua Mesmo assim tô esperando Dia 12 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Sei que não vai Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca, mas travei quando lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento Nem foi só te ver e voltei pro dia Um mês sem você eu já quase nem sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci Eu esqueci Que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Até quando eu te vi Esbarrei com o passado Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo Eu esqueci Que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento Nem foi só te ver e voltei pro dia Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela voava com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Eu não teria me apaixonado Juntando você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um do outro Vambora! Olha que tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um do outro Olha que tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Vai não é Aê Aê Vambora, vambora Eu sei que se sente, tem algo pendente Um passado, presente, ela não contou Então antes de seguir em frente Pare um pouco e pense, e se dê valor Já pensou, ter que ficar super esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você, não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você, não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Eu sei que se sente, tem algo pendente Um passado, presente, ela não contou Então antes de seguir em frente Pare um pouco e pense, e se dê valor Já pensou, ter que ficar super esperto É que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você, não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você, não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar FM Sergipe, TV Sergipe Parceiro Júnior, tudo junto Alô Carolina Adriana Amada, um beijo meu avô Alô Danilo Aê Mais uma, mais uma Quem aí quer o boné do Luan Gil Moraes aí? Me ajuda aqui, me ajuda aqui Mais uma do nosso repertório novo Martins Divulgações Eu nunca pensei que ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei alguém pra ficar E além de linda, ela é barqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr Já tenho a batisteira Baqueira da zorra, minha dupla perfeita Essa morena me conquistou Derrubou o gado e me deu E aí? A baquejada só dá Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me deu Na baquejada só dá Eu e você Eu e você Eu nunca pensei que ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda, ela é barqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr A baquejada só dá Eu e você Eu e você Eu e você Mais um antigo play Diretamente de Japoatã, meu Sergipe Ele Chica na viola Martins Divulgações Toca menino Deixe seu like Pra começar Sua mãe vai se encantar Comigo Se eu contar piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça Se eu não for Abra o amor e não deixe escapar Só pra garantir vou passando aqui Até você cantar Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete Se sair soclone Cê entra com a beleza E eu com sobrenome Ah, recebam com muito carinho ele O Zé Bocão da FM Sergipe Arrocha, meu filho, vai Cê entra com a beleza E eu com sobrenome Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Humor Repertório novo Repertório novo Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça Se eu não for Abra o amor e não deixe escapar Só pra garantir vou passando aqui Até você cantar Vocês, vocês Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete Se sair soclone Cê entra com a beleza E eu com sobrenome Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete Se sair soclone Cê entra com a beleza E eu com sobrenome Pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete Se sair soclone Cê entra com a beleza E eu com sobrenome Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete Se sair soclone Cê entra com a beleza E eu com sobrenome Se sair soclone Seu balcão e luz E o morais Aê, vambora, vambora, vambora Quem tá solteiro joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão, joga a mão O copo tem sido minha companhia Vira noite, vira dia, desde o dia em que você se foi Me diz como te apagar da mente Se tua visita é frequente Eu me pego pensando em nós dois Minha paz já não tem mais Você virou saudade, eu virei e tanto faz Nesse teu amor de menos Quem tá solteiro joga a mãozinha pro céu Mãozinha, mãozinha Vamos fazer assim Eu te apago Não apaguei Tô sentindo saudade outra vez Vamos fazer assim Eu te apago da minha vida em um, dois Não apaguei Tô sentindo saudade outra vez O copo tem sido minha companhia Vira noite, vira dia, desde o dia em que você se foi Me diz como te apagar da mente Se tua visita é frequente Me pego pensando em nós dois Minha paz já não tem mais Você virou saudade, eu virei e tanto faz Nesse teu amor de menos Coloca a mãozinha pra cima, geral geral Vamos fazer assim Eu te apago da minha vida em um, dois Não apaguei Tô sentindo saudade outra vez Vamos fazer assim Eu te apago da minha vida em um, dois Um, dois, três Não apaguei Tô sentindo saudade outra vez No dois de meu parceiro, na dois de mim Só preciso de um dinheiro pra comprar um mês Toca, Gabriel Inscreva-se no canal e deixe seu like Logo essa Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Quem tá comendo água Joga o copo em cima Joga o copo em cima Socorro! E diz Foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Sim, quem te disse Mas eu já superei Você Diretamente de Japaratuba Toma essa, o Cardino Sax O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te escuta Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Foi, mas não é mais Chora não, morena Um beijo no seu coração Já foi, mas não é mais Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Já doeu Mas hoje não dói mais Toca a luzinha Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Eu já tento Encontro a estrela Que vão botar sem É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele teu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Seja a solidão Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De você Aquele teu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Seja a solidão Seja a solidão Seja a solidão De nós dois De você Toca, menino